Se você receber essa mensagem, é porque você tem muito valor, hein? Provavelmente, você tem que ser lembrado disso. Porque, em nosso dia a dia, existem muitas pessoas negativas. Elas dizem que você não vai conseguir, elas te fazem sentido nada, como de fato você não tivesse valor algum. Mas hoje eu te digo uma coisa, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Isso me faz lembrar daquela história daquele menino que chegou até o seu professor e disse Olha, mestre, eu tô me sentindo nada. Os meus colegas dizem que eu não sirvo pra nada, que eu não faço nada certo. E parece que, de fato, eu não tenho nenhum valor mesmo. Então, aquele professor muito sábio pegou o anel de seu dedo, tirou e disse Ah, muito bem, eu posso até te ajudar, mas você tem que me ajudar primeiro. Pega esse anel e vai até o mercado e vende. Vende pra mim. O menino falou, claro que sim, professor. E o professor disse, mas eu não aceito menos que uma moeda de ouro. Então, o menino saiu correndo, né, prestativo, querendo mostrar pro professor que ele valia alguma coisa. Então, ele chegou no mercado e os mercadores olhavam pra ele. E quando ele falava sobre uma moeda de ouro, as pessoas riam, debochavam e ninguém quis comprar o anel. Então, o menino voltou frustrado para o professor e disse Mestre, nós não podemos enganar as pessoas com relação ao valor desse anel. Ninguém quis comprá-lo por uma moeda de ouro. Então, o professor disse, claro que não podemos enganar as pessoas. Que tal ir até o especialista, o joalheiro, e avaliar esse anel? Mas, ó, não vende ele. Traz o meu anel de volta. Então, o menino foi até o joalheiro e disse Será que o senhor pode avaliar esse anel? E quanto o senhor daria por ele? E o joalheiro, analisando, avaliando, disse Olha, eu posso dar 58 moedas de ouro por esse anel? É o máximo que eu posso dar agora. Eu poderia dar até 70, mas como provavelmente o dono que era vendê-lo às pressas, eu ofereço 58 moedas de ouro. E o menino então pegou o anel e saiu correndo, feliz, alegre, para dar uma boa nova, professor. E o professor então recebeu a notícia e disse Eu já sabia o valor do anel. Você, você é igual a esse anel. As pessoas podem até te olharem. Não dá valor algum a você. Fazer de tudo para te colocar para baixo. Querer apagar o seu brilho a todo custo, a todo momento. Mas você não deve ser avaliado por qualquer pessoa, não. Por qualquer um aí. Porque essas pessoas negativas, que dizem que nada vai dar certo, você já foi muito bem avaliado. Deus, Deus é o único filho para morrer por mim e por você. E isso prova o quanto, o quão valioso você é. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos, nexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso, levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar, o valor que você tem. Eu venho falar, o valor que você tem. Eu venho falar, o관 lying do lugar de Rete. Obrigado.